Depois da noite de sexta, Gustavo e Kei rezam no quarto do líder. Antes do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tudo na vida é equilíbrio. Depois de uma noite pra lá de animada embaixo do edredom, Gustavo e Kei acordaram por volta das sete horas nessa sexta-feira e aproveitaram para orar. É, pasme. Os internautas ficaram impressionados com a atitude dos pombinhos depois dos sussurros e gemidos embaixo das cobertas. Abre aspas. Obrigado por hoje o Senhor ter dado a oportunidade de ganhar a prova. Fiquei muito feliz que o Senhor continue nos abençoando, sempre faça a sua vontade, além das nossas. Isso foi o que disse Gustavo. Kei logo se juntou a ele e o casal rezou o Pai Nosso e uma Ave Maria. Que o Senhor sempre esteja conosco. Obrigado por hoje o Senhor me dá a oportunidade de ter ganhado uma prova aqui no Pai Nosso. Alguns internautas comentaram sobre o caso. Veja alguns. Mano, a Kei e o Gustavo rezando depois do sexo. Como que pode? A Kei e o Gustavo rezando depois de transarem. A Kei e o Gustavo rezando depois da putaria. Hashtag BBB13. Kei e o Gustavo rezando depois da putaria. Equilíbrio é tudo, né? Amém, tropa. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam disso tudo? Deixe aí sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Até a próxima.